Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu te convido a receber em sua mente subconsciente uma avalanche de decretos de reprogramação mental para que o poder da sua mente seja ativado em apenas uma noite. Quando você dominar seu subconsciente, você poderá ser capaz de mudar a sua vida, porque qualquer coisa que você quiser e desejar, seu subconsciente vai confirmar, vai garantir e dar um jeito de te entregar. Se você está cansado de nadar e morrer na praia, chegou o seu momento de reprogramar a sua mente recebendo essa injeção de ânimo direto em seu subconsciente. Feche os olhos agora. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio positivamente a todos os seus pedidos. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Eu atraio um fluxo eterno de vida. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Você dorme e atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Você dorme e atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Você dorme e atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Você dorme e atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio positivamente a todos os seus pedidos, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre Você tem o poder de mim Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, a todos os seus pedidos, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio a vibração positivamente a todos os seus pedidos, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio a vibração positivamente a todos os seus pedidos, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio saúde, equilíbrio O coração de Deus em minha experiência terrestre, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de atrair qualquer coisa. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de atrair qualquer coisa. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você é um homem de coisas boas Você dorme e atrai o que de melhor Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis Você dorme e atrai o que de melhor Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre Eu atraio positivamente a todos os seus pedidos Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento Eu atraio todos os seus pedidos Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis Eu atraio todos os seus pedidos Eu atraio todos os seus pedidos Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade Eu atraio a vibração que de melhor a vida oferece Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, você adora e atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, você adora e atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, você adora e atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, você adora e atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, você adora e atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atra Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você é um índice de coisas boas. Você dorme e atrai o que te melhora. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. A lei da atração responde positivamente a todos os seus pedidos. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. A lei da atração responde positivamente a todos os seus pedidos. Eu atraio a todos os meus sacos. Eu atraio muito e esperamenta positiva. O que te melhora vem com a outra vida. Você adora. Você dorme e atrai o que, de morte que migra com a vida. Você dorme e atrai o que de alarma? Você dorme e atrai o que de melhor a vida oferece, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, Você dorme e atrai o que de melhor a vida oferece, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, Eu atraio positivamente a todos os seus pedidos, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, Você dorme e atrai o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, Você dorme e atrai o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio o que de melhor a fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio positivamente a todos os seus pedidos, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de criar você tem o poder de manifestação, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de estrutura. você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. A todos os seus pedidos, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. A todos os seus pedidos, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. A todos os seus pedidos, eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. A todos os seus pedidos, você adora e atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração, eu atraio a vibração de Deus, em minha experiência terrestre. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio a vibração de Deus, em minha experiência terrestre. A lei da atração, eu atraio a vibração de Deus, em minha experiência terrestre. A lei da atração, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio a vibração de Deus, em minha experiência terrestre. Eu atraio a vibração de Deus, em minha experiência terrestre. Eu atraio a vibração de Deus, em minha experiência terrestre. Você adora e atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração, eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio o que de melhor a vida oferece. fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente, você tem o poder de manifestação, você tem o poder de demonstá-los em sua vida, você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física, Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio amor, eu atraio amor, você é um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, você Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva. Você dorme e atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. A lei da atração responde positivamente a todos os seus pedidos. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis. Você dorme e atraio o que de melhor a vida oferece. Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade. A todos os seus pedidos, você dorme e atraio saúde, equilíbrio e discernimento. Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, a lei da atração Eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento Eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, eu atraio amor, relacionamentos e pessoas agradáveis, eu atraio dinheiro, abundância e prosperidade, eu atraio o que de melhor a vida oferece, eu atraio saúde, equilíbrio e discernimento, eu atraio um fluxo eterno de vibração positiva, eu atraio a vibração de Deus em minha experiência terrestre, você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua vida Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de manifestação Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de transformá-los em sua realidade física Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de moldar pensamentos e transformá-los em sua realidade física. Você tem o poder de atrair qualquer coisa para a sua vida. Você tem o poder de criar coisas usando a sua mente. Você tem o poder de manifestação. 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 E aí